Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a este vídeo e ao ano novo. Estamos em 2021. Vamos fazer deste novo ano ser o melhor ano da nossa vida? Você acredita? Eu acredito. Lógico que depende de mim. Se você fizer boas escolhas, com certeza você também terá um ano maravilhoso. Já que o assunto é maravilhoso, vamos mexer o corpo, porque o corpo está diretamente ligado com bem-estar, com qualidade de vida, com saúde. Vamos trabalhar esta parte. Vamos tirar a rigidez do pescoço, dessa parte alta, ombro, das costas. Exercitar o corpo com qualidade. Solta um pouco. Olha como é gostoso. Começar bem o dia. Tem preço quando a gente começa bem o dia? Tem preço quando a gente deseja aquele dia gostoso com a gente? Tem preço? Olha aqui em cima do ombro. Olha em cima do outro. Olha em cima do ombro. Olha em cima do outro. Solta aqui. Solta aqui. Solta. Solta. Que gostoso. Ótimo. Sorriso estampado na cara. Alegria de ser você. Gira. Gira. Exercitar o corpo com prazer. Faz uma caminhada, alonga, mexe. Tudo fácil, tudo gostoso para a frente. Com prazer Coloque na sua mente Eu fiquei um pouquinho esquisito Quando a gente vai se envolvendo para frente A gente fica esquisito Não tem problema Aí, faça com prazer O prazer É aquela sensação maravilhosa Dentro da gente O prazer contagia a gente Subiu E desceu Aonde isso é difícil? Qualquer pessoa Em qualquer idade Consegue fazer Qualquer um Não espere a dor Te acometer Não espere a dor Te atrapalhar E não é só pela dor que a gente mexe o corpo É pela saúde Quanto mais Eu mexo meu corpo bem Mais o meu corpo Responde bem Pega aqui Puxa Como é gostoso Ter um tempo comigo E eu prometo para mim Que em 2021 Eu vou olhar para mim Com todo carinho Com todo amor Que eu me peço E vou fazer assim Deste novo ano O melhor ano Da minha vida Eu acredito E eu estou com esse objetivo Na minha mente Eu sempre estou E por que você também não faz o mesmo? Pega aqui Solta Bem gostoso Bem gostoso Sente o que está fazendo Sem pressa E volta devagar E volta devagar Que gostoso Vamos lá Subiu um lado Subiu o outro Cuidando bem Cuidando bem da região do pescoço Da parte alta Ali dos ombros Atrás das costas Como é gostoso Ótimo Vamos puxar os dois ombros lá em cima E descer os dois ombros lá embaixo Uma coisa que conta muito Aquele tempo que eu tenho para mim Aquele tempo para cuidar de mim Vamos lá Isso ajuda a baixar o estresse Isso ajuda a aquietar os meus pensamentos Isso ajuda a centrar mais em mim Às vezes falta só isso que está faltando Aquela coisa que a gente volta para a gente Centra na gente Tem calma com a gente Serena Serena os pensamentos Serena o coração O sentimento Isso é saúde É qualidade de vida E aí a gente vai mandando as dores embora E a gente fica feliz com a gente E vive bem com a gente Tem preço Tem preço Que vale mais do que a gente Começar bem o dia Passar bem o dia Ficar legal com a gente Não tem Agora aqui ó A gente pega aqui atrás No topo e solta Volta Começa a perceber como o corpo vai relaxando Percebe como você vai acalmando Esse bem que você sente dentro de você É uma coisa maravilhosa Isso é como se fosse um remédio que você está jogando lá dentro de você E vai curando você E as dores e as limitações Elas vão sendo eliminadas com o tempo Agora A gente vai pegar aqui na lateral Um pouquinho na diagonal E puxar na diagonal Eu estou puxando na diagonal Volta Sorriso na cara Sorriso na cara É fundamental O ombro cai Aqui um pouquinho na diagonal Não é para puxar na lateral Mas na diagonal Volta Ai que gostoso Vamos lá A gente vai girar o ombro E a gente puxa o ar junto Vamos lá Vai Abre o peito Ai que gostoso Vamos lá Puxa Abre o peito Ai que gostoso Agora Inverte Vamos lá Puxa o ar Solta Que delícia Mais uma Solta Que delícia Ótimo Para terminar Olha em cima do ombro Segura Olha em cima do outro ombro Segura De novo Olha em cima do outro ombro Segura E olha em cima do outro ombro E segura E volta devagar Ai que gostoso Como é bom E agora o que a gente faz? Manda aquela mensagem Obrigado Obrigado Para você mesmo Dá um obrigado Agradeça a você Por você Ter feito Esta atividade Com você Agradeça a você Por esse tempo Junto com você Às vezes passa o dia inteiro A gente não tem tempo Com a gente Às vezes passa uma semana inteira A gente não arrumou Tempo para a gente Mas a gente arrumou tempo A fazer milhares de coisas É o ano da transformação É o ano da virada E faça E faça Ande com isso Este ano vai ser o melhor ano da minha vida Vamos juntos? Eu estou com isso na minha mente A minha mentalidade vai estar com este foco E você também Por que você não faz isso? Faz essa promessa Vai ser E eu vou cuidar de mim Deste meu patrimônio Com todo carinho Com todo amor Que ele merece Tá certo? Agora Deixe aqui embaixo O seu comentário Participe É muito importante A gente se vê No próximo vídeo E vamos juntos Fazer deste ano novo De 2021 Ser o nosso melhor ano Vamos lá? Vamos juntos? De mãos dadas? Então Agora Vamos continuar Praticando juntos Um forte abraço